O Senhor está no comando Ouça agora Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Diante do sepulcro de Jesus Maria Madalena só chorava Porque pensava que alguém levara o corpo do seu Senhor Voltou-se para trás e viu Jesus em pé Mas não o reconheceu Perguntou-lhe Jesus Mulher, por que choras? Quem procuras? Supondo ela que fosse jardineiro Respondeu Senhor, se tu o tiraste Diz-me onde o puseste E eu o irei buscar Jesus disse-lhe Maria Voltando-se, ela exclamou em hebraico Rabone Que quer dizer mestre Também somos assim Choramos E muitas vezes Por falta de confiança Nas promessas divinas Jesus já havia anunciado Que ressuscitaria Mas o desespero Tomava conta do coração Também do nosso Não é mesmo? Contudo Maria Madalena Ouviu o chamado do Senhor Como uma ovelha Que apenas reconhece A voz do seu pastor Ouvir o seu nome Da boca de Jesus Encheu-a de confiança Você também pode silenciar As vozes interiores Acalmar-se E deixar o Senhor Te chamar pelo nome Repita seu nome E faça a experiência Do chamamento de Jesus Deus está no comando De sua vida Confie nele Você ouviu Deus no comando Uma produção De Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando O Senhor está no comando Ele está no comando Do teu dia a dia Do teu despertar Até o anoitecer Ele tira os espiras Espira o seu braço É o melhor amigo Que alguém pode ter Ele está no comando Do teu dia a dia Do teu despertar Até o anoitecer Ele tira os espiras Espira o seu braço É o melhor amigo Que alguém pode ter O Senhor Está no comando O Senhor Está no comando O Senhor Amém Em